Já é do que eu venho, que não atirou, que não atirou, que não atirou, que não atirou, que não atirou. Já é do que eu venho, que não atirou. Como soube, já lembro o que me tem Não aturava que já for o que me tem Não aturava que já for o que me tem A luta é a lei, a luta é a lei Criar! Criar! O poder é procurar! Criar! Criar! O poder é procurar!